A residência é um processo de trabalho vinculado à instituição, então você fica focado diretamente no trabalho. Então, para aqueles que não tinham experiência em hospital, como era o meu caso, você acaba tendo uma vivência que vai ser muito importante para a sua área de trabalho. Na minha área foi terapia intensiva, então eu acredito que eu saio com uma bagagem que, sendo recém-formado, você não sai. Você é sempre colocado no mercado de trabalho e perguntar se você já tem experiência. E, normalmente, você não pode sumir porque você nunca teve nenhum tipo de emprego. A residência te dá dois anos de experiência dentro de uma área, como você sai com uma bagagem teórica e prática, muito maior do que você sai da graduação.